Fala pessoal, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e hoje estamos aí no jogo Mortortal, um jogo que simula a vida real de motoristas, sendo que a gente pode dirigir vários tipos de veículos diferentes, carro, caminhão, ônibus, caminhoneta, caminhão guincho, enfim, uma variedade aí, né? E no último vídeo então a gente comprou o nosso caminhão, né? A gente customizou o nosso caminhão e turbinou ele, mas não testamos, né? A gente ficou de testar o nosso caminhão turbinado, então vamos lá. E aí pela metade do vídeo, né? Eu vou informar pra você se vale ou não vale a pena comprar o caminhão e turbinar ele pra fazer as entregas. Por quê? Porque as entregas de caminhão rendem muito mais dinheiro, né? Enquanto a entrega com a nossa caminhoneta aqui do lado com a carretinha rende lá os seus 3, 4 mil, né? A nossa entrega de caminhão rende 6 mil. Então eu imagino que deve valer a pena, né? Mas vocês vão ficar sabendo aí no decorrer do vídeo, beleza? Então, já passando informação pra vocês aqui do nosso caminhão, né? O nosso turbo, ele tá ajudando o caminhão a se desenvolver um pouco mais, tá? Não é muito, já vou informando isso pra vocês, tá? Eu não tô notando quase nada de diferença com ele com o turbo e tá? É... Ele chegava tranquilo a 100 km por hora sem o turbo, tá? E com o turbo, pelo visto, ele tá chegando a esse também na mesma quantidade de tempo que ele levava sem, ele tá levando com, tá? Então, por enquanto eu digo pra vocês, não compre o caminhão e não turbine um caminhão, tá? Por enquanto é isso que eu vou passar de informação pra vocês, porque só pelo que eu já tô notando aqui, não deu diferença nenhuma. Vamos ver se com a carreta ele se torna um pouco mais forte, né? E nos auxilia aí a fazer as entregas mais rápidas pra ver se vale a pena. Porque enquanto fazer uma entrega de caminhão, tu faz três entregas de carreta, né? De carretinha com a caminhoneta. Ainda mais que a caminhoneta tá super turbinada. Mas vamos ver, né? A gente precisa testar aí, ó. Ó, chegamos quase a 110 km por hora. Uma média boa aí pro caminhão sem a carreta, né? Na minha opinião. Ele tinha que tá bem mais rápido, já tá aqui, já tá 120 km por hora, porque nem é subido aqui. Mas, né? Como a gente comprou esse caminhão, ele já veio com o motor no máximo, né? Como vocês viram lá no vídeo, eu meio que me desanimei um pouco, porque eu achei que, pô, e aí dá pra botar o motorzão, assim, ó, punk nesse caminhão, né? De rápido, de força, de motor, de tudo mais. Mas, infelizmente não deu, né? Beleza, estamos chegando aqui pra fazer o teste, então, agora com as carretas. Vamos passar pra nossa máquina normal aqui, nossa máquina normal. Vamos entrar no pátio. Aí. Perfeito. Trava aí o bichão. Engata. Sobe os pezinhos. Vamos ver se a gente já nota alguma diferença, já nessa arrancada aqui, tá? Vamos lá. Nada, nada de diferença. Pra mim, continuou igual. Não mudou nada a potência do motor. Nada, nada. Vamos pra verdade. Será que vai mudar agora? 20 mil quilos, tá? Essa carga, ó. 20 mil quilos. Vamos ver se muda alguma coisa agora na puxada. Opa, tá batendo no microfone aqui, desculpa. Vamos ver se vai mudar alguma coisa na puxada. Tô duvidando muito. Já não deu muita diferença na vinda pra cá. Será que é decepcionante esse caminhão? Será que eu vou ter que vender esse caminhão aqui? Ó, o turbo lá do lado da onde aparece o termômetro do motor, né? Super aquecimento. Tá cheio. Tá no tal, assim, ó. Tô pisando tudo, né? Como sempre. E... Não tô notando diferença, não. Ó, 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 ó. Hum. Bom, até a quarta marcha tá evoluindo bem. Vamos ver agora na quinta. Eu não sei a diferença da marcha em H pra marcha em L, tá? Então... Nem vou comentar sobre isso. Mas tá desenvolvendo devagar, como sempre desenvolveu, mesmo sem o turbo. Então, por enquanto, está decepcionante o caminhão com o turbo. Vamos passar pra L pra ver se muda alguma coisa? Tá desenvolvendo um pouco mais, mas eu acho que aqui é uma decidinha, né? Então... Passar pra uma cesta. Ó, aqui é uma leve inclinação. O caminhão já tá perdendo potência. Vamos reduzir de novo. Ai, veio carro com outra! Quando ele pega uma reta normal, ele se desenvolve bem. Aí, já superaqueceu. Vou botar na oitava lá pra andar em baixa. Pra desaquecer o motor. É, pessoal, aqui ele deu uma embaladinha. Ele chegou a 70 km por hora, ó. Mas porque eu tô pegando muita descida, né? Muita... Muita lombinha. Mas vou te dizer que ele tá andando a mesma coisa que tava andando sem o turbo. Não melhorou assim, ó. Em nada. Tá, o mesmo caminhão fraco e lerdo de sempre. Ó, carretinha sambando. Ó, 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 ó. Quase a gente vira o caminhão, hein? Tá, pessoal? Tô chegando aqui na nossa entrega, né? Nossa primeira entrega. Depois a gente tem que voltar pra fazer a outra entrega. O que que eu vou falar pra vocês? Eu realmente, eu tô um pouco decepcionado, tá? Porque eu achei que o caminhão ia andar mais. Mais não, mas ia se desenvolver com mais facilidade, né? E isso não aconteceu, tá? O caminhão se desenvolveu com uma dificuldade imensa. Para lá de ré, porque senão não vai dar muito certo. Eita, manobrei mal, hein? Eita, manobrei mal, hein? Tá, tô mais alinhado aqui, já vai ser fácil. Então, o caminhão, ele se desenvolveu com bastante dificuldade mesmo estando com o turbo. Mas o que que é isso, tchê? Tortei tudo de novo? Barbaridade. Aí. O que eu tô falando pra vocês? Foi bem difícil o caminhão se desenvolver. Tá? Não foi nada fácil. É... Pô, coloquei um turbo lá de 30 mil, né? O cara, pena pra chegar nesses 30 mil no jogo. Vai lá, bota um turbo no caminhão, achando que vai ajudar a se desenvolver mais rápido o caminhão. Que vai ganhar mais potência, vai ficar mais veloz pra fazer as entregas, né? Até pro jogo com o caminhão se tornar mais divertido. E nada disso aconteceu. Foi bem... Decepcionante. Tá? Bem decepcionante. O caminhão tá muito lerdo, tá? Pode ver, ó. Quinta marcha, 55 km por hora, nem é uma subida. O caminhão mal tá se desenvolvendo. É a mesma coisa que se eu tivesse sem o turbo. Tá? Não tá ajudando nada o turbo no caminhão. Nada, nada, nada. Então, gastei 160 mil no caminhão, mais 30 mil de turbo, né? Não precisei botar um motor maior, porque ele já vê que é o maior motor que tem no jogo pro caminhão. Motor mais forte, né? Mas, infelizmente, não tá servindo pra nada. Né? As entregas são de alto valor. Rende bastante as entregas, tá? Mas é mais fácil fazer com o caminhão alugado, pra tu não ter o gasto de ter que comprar um caminhão e se decepcionar. Infelizmente é isso. Né? É decepcionante tu comprar o caminhão, turbinar ele e ele andar a mesma coisa que se tivesse sem. Não tá bom, não. A carga, tá? Falando do peso da carga, 20 mil quilos. A carga é muito pesada. Ok? Concordo que a carga seja extremamente pesada. Mas, pô, nós gastamos uma grana, né? Uma comparação muito grosseira que eu posso fazer é o Aerotruck Simulator. O Aerotruck Simulator tu vai lá, compra os teus caminhões, turbina eles, né? Deixa eles mais fortes, mais bonitos. E eles realmente andam mais, né? Pô, eu tenho um caminhão no Aerotruck que chega a 160 km por hora carregado com 20 mil quilos. Frouxo. Chega rápido. Muito rápido mesmo, né? Só que, aqui não chega nem a 100 km por hora, né? E é o melhor caminhão do jogo. Eu sei que é uma comparação muito rude de ser feita, porque são jogos bem diferentes, né? Modalidade dos jogos é diferente, gráfico é diferente, jogabilidade é diferente, muita coisa difere, né? Mas, é, fica a dica aí se algum desenvolvedor do jogo aí ver, né? Melhora a potência do caminhão, tá? Tá precisando, sim. Porque, olha, ó. Tô com o pé na lata, 62 km por hora. Turbo tá totalmente cheio. E o caminhão não desenvolve. Eu posso até mudar pra H. Que não faz efeito, ó. Só na descidinha. Na descidinha ele pega um pouquinho mais de embalo. Aí aqui já perde. Então, assim, ó. Tá bem feio a coisa, tá? Não, não, não vale a pena. Minha opinião sincera, não vale a pena. Vocês compraram o caminhão e turbinarem ele achando que vai andar mais. Não vai. Ó, agora eu cheguei a 70 km por hora, mas é porque aqui é muita ondulação. Eu já chegava a 70 km por hora nessa parte aqui sem o caminhão estar turbinado. Então, assim, ó. É realmente decepcionante. Tá? Realmente é decepcionante essa parte de... Vou botar a outra. Tentar pegar mais pressão. Mas, ó. Tá perdendo completamente a velocidade, ó. Pô, se essa marcha não é uma marcha pesada pra um caminhão. Né? Aí eu vou ter que reduzir de novo aqui pra quinta. Poder embalar de novo. Então, assim, ó. É... Pessoal, ó. A dica que eu dou pra vocês é não comprem o caminhão. Aluguem ele. Paga 160 a cada 10 minutos. E mesmo assim tem um lucro bem alto. Tá? E vocês não precisam gastar 160 mil comprando o caminhão. Vocês guardam esse dinheiro pra comprar outras coisas dentro do jogo. Porque... Porque... Como eu tô mostrando pra vocês aqui, ó. Não. Não vale não. Tá? Tá muito devagar pra fazer as entregas. O caminhão não se desenvolve. A não ser nas descidinhas. Então... É... Não tá valendo. Agora, fica a questão pra vocês, né? O que vocês querem que eu faça com o caminhão? Vocês acham que eu devo vender o caminhão? Vocês acham que eu devo deixar o caminhão na garagem ali de enfeite? Né? O que vocês acham que eu posso fazer com esse caminhão aqui no jogo? Que eu, sinceramente, eu tô bem desgostoso com ele. Né? Não tá sendo algo muito útil. E se é pra ganhar dinheiro fazendo entrega de caminhão, eu vou lá e alugo o caminhão. Vai andar a mesma coisa que esse aqui. Aí, ó. Morreu o caminhão por completo, ó. Quinta marcha perdendo toda a velocidade. É... É uma decepção. Mas, enfim, né? A gente tá aí pra mostrar... Opa! A gente tá aí pra mostrar isso também pra vocês, né? Mas, beleza. Vamos lá terminar a nossa entrega, então. Levantar o nosso 50 mil aí, né? Nem era método o vídeo fazer tanto dinheiro. Era só... Falar se vale ou não vale a pena, né? Mas, beleza. Vamos lá, então, né? Vamos... Seguir a nossa viagem aí. Isso, pregasteu de novo. E aí, pessoal. Estamos chegando, então. Na nossa entrega aqui, né? Se todas as marchas deles com o turbo se desenvolvessem igual a quarta, se desenvolve, ia ser perfeito. Mas, infelizmente... Não é isso que acontece. Tirar a carreta dali, né? Isso aí, pessoal. Tá aí o nosso caminhão, né? Fizemos as entregas, então, pra fazer o teste. E o que eu vou dar a minha opinião pra vocês de novo é... Não comprem o caminhão, não turbine o caminhão. Vai continuar a mesma coisa. Turbinado ou não turbinado. Customizado ou não customizado. Não muda nada a potência do caminhão. Tá? Continua sendo lerdo pra fazer as entregas. Demorando o mesmo tempo que se tivesse sem ou com uma turbina maior. É isso. Infelizmente, não valeu a pena. Agora, espero que vocês decidam o que eu faço com esse caminhão. E se eu vendo o caminhão, se eu mantenho o caminhão pra bonito, se eu faço outras coisas com ele. Sei lá. Deixem nos comentários aí o que vocês acham, beleza? Isso aí. Valeu e até a próxima, pessoal.